Distribuidoras de bebidas, de segunda a domingo, de 10 da manhã às 22 horas, vedado o consumo no local. Ah, já mandei a lei para a Câmara, já pedi aprovação em urgência especial aos nossos vereadoras e vereadores e vamos ser rigorosos na fiscalização. Os bons não podem pagar pelos negligentes. É bem popular mesmo, é bem popular. Os bons não podem pagar pelos maus. Aqueles que respeitam as normas, aqueles que respeitam os decretos, aqueles que reconhecem que vivemos um momento muito delicado, que não vivemos um momento de plena normalidade e se protegem e procuram proteger os seus no período da pandemia, não podem pagar o preço da leviandade e da irresponsabilidade daqueles que fazem aglomerações, que fazem festas, que não usam máscaras, não usam medidas de biossegurança, que aglomeram, que superlotam, que não respeitam decretos, que não respeitam horário, que não respeitam norma nenhuma. chega tolerância zero, tolerância zero. A lei já está na Câmara, tenho certeza que vamos contar com o apoio do nosso legislativo municipal e aqueles que desrespeitam as normas e as regras de biossegurança e para o enfrentamento à Covid-19 serão duramente penalizados. Vai desde a advertência até a suspensão do alvará de funcionamento por 90 dias e com multas que variam de R$ 3 mil a R$ 60 mil. Tolerância zero. E peço, não adianta depois procurar parentes meus, amigos meus, vereadores, deputados, não vou atender. Porque façam a sua parte, sejam responsáveis, chega de passar a mão na cabeça de pseudos empresários ou pseudos promotores de eventos que dizem ser geradores de emprego e renda e que estão acabando por ser verdadeiros propagadores da Covid-19 na nossa capital. Chega, chega. Confiamos em vocês, demos oportunidade, entendemos que vocês iam fazer a parte de vocês, mas não fizeram. Então, agora, daqui para frente, teremos um instrumento legal para cobrar firme tolerância zero para quem descumprir as medidas de enfrentamento à Covid-19 exposta nos decretos municipais. Eu me referi nessa pauta, nessa atividade de distribuidor de bebidas, mas não são só alguns dessa atividade, não. São alguns de outras atividades também. Todos estão listados, já temos aí um levantamento daqueles que reincidiram. E neles nós vamos começar a fiscalização dura. Bom, então eu repito, distribuidor de bebidas, de segunda a domingo, das 10 da manhã às 22 horas, vedado o consumo do local. Para, 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 para tudo, apaga luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo. Que é isso, amor? É que não escure. É que não sou.